Fala galera, aqui é o moço Mike, começando o nosso vídeo pra vocês galera, com o Pack Fala galera, quem fala é o Pack com a toquinha de natal, que a galera tá pegando bastante E eu não tô de cueca dessa vez, quer dizer, dessa vez não, quer dizer, eu nunca, meu Deus Também tô não, pra provar pra vocês, ó Ai caraca, tô de short Quer provar? Vou provar então, provei, provei, provei Provou, e galera, a gente jogou um jogo muito legal, o que? O nome desse jogo é Christmas Shopper Simulator, é um jogo onde você tem que fazer, Mike, as compras na época de natal É um jogo bem legal, o Alan já trouxe, um amigo nosso também já trouxe um jogo, um vídeo do jogo bem legal aqui E vamos jogar também né moço, vamos jogar aí Vamos lá, vamos lá fazer as compras, galera, eu adoro fazer compras de natal É que mentiroso, ele tava falando agora, pô Não, eu não gosto, tipo, eu não gosto muito de natal, sabe, de árvore, natal, eu gosto de comida, eu gosto de estranho, eu gosto Vamos escolher o personagem que tem essa mulher aqui, esse homem, escolhi esse homem que ele parece um pouco com o Pack E vamos lá Começou já, ih rapaz, eu fiquei careca? Nesse ângulo eu sou careca? Ó a calvície aí, galera, a gente gravou um vídeo sobre alguém falando sobre calvície, não sei se você lembra, Mike Sim, você vira a cara e fica careca, galera, só normal, opa Mas aí o que acontece com a pessoa, galera, depois você passa dos 18 é assim, tem gente que é assim, você acorda demais com o cabelo, dorme, já tá careca Dorme já tá sem Ih, tô jogando esse telefone aqui Entendi Ih, rapaz, morreu? Levanta? Que isso, velho, por que eu morri? Ah, tem que comprar um presente pro Steve, o tio Steve, ele ama shampoo, então tem que comprar um shampoo Rapaz, onde que eu vou ando aqui? Pode ir só Rapaz, eu não vou chutar essa mulher não Meu Deus Vem cá Olha, você tá puxando a mulher, eu comprei a mulher Vou embora agora Peraí, você vai colocar nesse carrinho não? E o segurança ali? X-9, você tá achando errado que eu confiei com essa mulher? PUM 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 Esse homem não cai não, Beck SAI Essa mulher não cai, Beck Esse aqui caiu, peraí, a segurança, vai? Eu tô chorando Eu não vou chorar não PUM PUM Meu, a segurança é imorrivel Não morre não é o seu homem Entrei Então vamos lá comprar Lembra, nem chegando esse homem aqui Boa tarde Eu queria um shampoo pro tio Steve Peguei o shampoo O que eu faço agora? Agora você entrega pro tio Steve Não entrega Ah, mas Que isso? Derrubei tudo Vou correndo Tio Steve Mas onde tá o tio Steve? Ah, eu tenho que levar o quê? Essa velha é dançando um break aqui Ah, é uma missão completa Você vai dançar aqui na festa natal? É NUNCA PUM Vem cá, velha Vamo dar uma volta Você não tá bravo com ela não? Tô não Me lembra do Gold Simulator desse jogo aí Sim Uai, tem uma irmã gêmea dela? Não, moço Vou jogar bola aqui só amanhã Tem outra, Beck Meu Deus, eu tenho essas velhas agora Olha, eu fiz um balãozinho, ó BALÃOZINHO BALÃOZINHO BALÃOZINHO, BALÃOZINHO BUM Deu essa velha aí agora E vamo ver outra missão agora Vamo sair, vamo sair não Vamo nessa loja de jogo aí Tem que fazer o telefone Ih, rapaz Que que é isso? Loja de jogo The game is on Compre um jogo que tem Minecraft Será que dá pra jogar aqui? Só tamanzinho controles Que não cabem nem na minha mão Tem Minecraft aí? Pelo jeito eu vi Xbox ou não? Não tem Xbox não Não tem Xbox não Que ela é uma cópia Peguei esse trem aqui Ué, essa velha tá aqui também? Oi 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 Pega com meu negócio A música muito rápido Que que é isso? Com todo branco Eu fico muito tipo Um babacão né Com esse negócio assim né cara Que isso coisa Ninguém gosta desse trem Agora moça a gente tem que comprar É um urso polar As pessoas gostam sim As pessoas gostam sim Sim Eu sempre quis ter um Meu Deus Que que é isso? Eu posso pular aqui em cima do sofá? É o que? Um trampolim? Nossa Se você chegar no segundo andar Só pular no sofá Eu sou o melhor do mundo ó Ih rapaz Um desafio Muito bom Segura a pé aqui Nossa quase hein Na trave hein Na trave hein Eu vou e vou voltar Tchum Nossa moça hein quase hein Pera aí Eu vou esquematizar uma rota Consegui Nossa O cara é bom hein Mas o objetivo é lá embaixo moça Ih rapaz O que aconteceu? Você jogou o cara pra fora Isso né Você conseguiu o faceplend Ó vou pular na trave de Natal Só uma piscina Que você conquistou mal Pera aí O que aconteceu aqui não Uma trem caiu aqui Aqui tem uma brava Um urso polar ou uma roupa Uma polo Eu acho que é uma polo branca Não é mais polo Que? É uma polo branca né Ou se por lá não Inclusive eu to usando o polo hoje Pra consciência do destino Polar A palavra Como que tem escrito White Polar Sim o cara sabe inglês Inverse Polar é ótimo hein Vou lá E a velha ta sunbreak até agora Pronto velho Tói só Sou urso polar aí Vou montar em cima desse viado aqui Tá voando velho? Isso é um balão né Montei Meu Deus Quero deitar aqui né Fizer a docinha da cabeça Monta em cima do JV Monta em cima do JV JV? Quero JV JV? Tá flutuando Tá flutuando velho Aí JV flutuando hein Viado Quero pegar essa mulher pra mim Vender ela O que você pode fazer? Quais são os mais Os outros objetivos desse mapa? Vão explorar o shopping agora Vão explorar o shopping agora Vão explorar o objetivo Ou quer ver o objetivo não Vão ver o que que tem aqui no shopping Ih rapaz É porque o shopping deve ser Várias coisas legais não devem? Então é um suco de cabelo Meu Deus beck Ficou rápido de novo Ficou com certeza Pera aí agora essa moleque me indagou Que que ela ta fazendo Olhando pra uma lixeira Você consegue responder isso? Talvez ela tenha atacado o presente natal dela ali E tá querendo procurar Não sei Não sei Tá procurando? Tô procurando dentro! Ih rapaz Aí agora procurou hein E tem um lugar pra subir aqui ó moça Pera aí, pera aí Compre outro refrigerante aí Esse é diferente ó É mama generous Eu fico rápido também ó Vira o Sonic ó Meu Deus o que que ta acontecendo? O jogo é muito louco Que que é isso beck? O que? Não sei Ele sai muito rápido esse cara Pera aí Vamo ver o objetivo Vou ficar aqui na escada rolante Mulher daqui que desce não A mulher daqui que desce não Vou pegar Vou colocar ela na escada rolante certo Vem cá É aqui que sobe ó Fica de onde que desce aqui É aqui? Acho que é Provavelmente Fica aqui senhora Aí agora tá desceu Agora tá no certo Aeeeeee Bonito hein Macrião Vamos ter que dar um bom exemplo Essas pessoas galera E essa véia de novo moço Vamos no terceiro andar Ó Space Monkey O que que seria isso? Tá tudo quebrado aqui essas mesas Olha A loja ou tava assim mesmo? Tava assim mesmo Foi o que fiz não? Será que entrou um bandido aqui? Não sei Ih rapaz Não vou botar negócio dessa loja que não Pô mas são vários andares não são? Tem essa aqui Tem essa aqui Geometry Dash que é de móveis né Sons Tem que Apocalipse Doom Ih essa aqui é nova hein Clips de som Tem uma missão Vou pegar essa missão ainda O que que você tem que fazer? A Lisa adora assistir documentários sobre formigas Você pode comprar a maior TV que você conseguir? Uff Posso sim Lisa Onde tem uma TV aqui grande moço? Ih rapaz É aí que é a loja de TV? Aí ó Ali em cima ali ó Ali em cima tá vendo? Vou subir aqui Ô trabalho Peraí Como puxar as coisas? Que que é isso? Tô abraçando a caixa? Pula em cima Mike Tem que arrastar aqui ó Aí agora dá pra pular ó Ô Mike você é bom hein Fui treinar pelos índios Peraí Consegui Nossa Pega 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 TV Meu Deus Cadê? Tá consertado ainda ó Meu Deus Eu quero chutar a TV inteira Tá vendo a segurança aqui? Pfff O segurança não morre galera Segurança não morre Todos morrem menos segurança ó Nossa a TV é boa pra derrubar os outros Peraí peraí que eu roubei O sinal tá tocando Ô segurança devolve a TV Devolve a TV Vou embora Vou apagar não Paga que a TV não vai embora Mike vai embora Você quer a TV? Caraca Deu pra roubar galera Nossa eu vou roubar a puta Você não Ele esqueceu você? Esqueceu Então você pode roubar a televisão Vamos ver que a gente pode comprar aqui de presente pra uma pessoa Vou fazer outra missão aqui E bora lá Bora Vamos ver o que você vai fazer Já tem meu telefone Olha a presença presa Alguém dropou um jogo Deixou o jogo cair Na loja de Shaffling Huffton Ache, roube e venda por dinheiro Um dinheiro extra Mas o que que eu faço com o dinheiro? Ah Não sei Peraí eu preciso de dinheiro pra comprar as coisas né Então Provavelmente eu preciso de Eu preciso meio que fazer alguns dos objetivos pra conseguir dinheiro Achei tá fechado aqui? Não vai fechar pra mim não Boa Peraí segurança Tá me olhando aqui moço Tem nada Só da loja Que que é isso? Meu Deus Meu Deus Explodiu aqui Sim E tá aqui o jogo Consegui pegar nossa Peguei Ah entendi ó Sobrou um hein Tem que vender agora Nossa olha o braço Peck O que que aconteceu com o meu braço? Não sei você tá louco Você tá levando um ataque Ai o segurança me pegou Ai meu Deus do céu Pega o segurança Pega o segurança Vou embora agora Segurança Peraí Vai 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 Eu vou fingir que eu tenho uma convulsão Nossa eu não acredito a Peck Que isso? Eu vou fingir que eu tô tendo uma convulsão Agora vai embora, agora vai embora Onde que eu tenho que vender esse negócio, Peck? Ahn, não sei, não tá falando nada Ah, segura os atras de mim É que macho! Meu Deus, caraca! É que que eu tenho que vender Compra! Compra o chinêsinho Eu tenho que ficar na fila agora Entendi O que eu tenho que fazer? Nossa, mas essa cachona aqui é louca também Eu tenho que ficar na fila Olha a mulher sentando ali, Mike Olha a mulher sensualizando ali, ó Sai daí! O que que aconteceu? Meu avô adora nela Pra ele estar na fila, eu tô querendo andar Só que essa mulher aqui não tá deixando, Peck? Por isso que não tem como vender Quer saber? Nossa, agora pode Tomar outra Pera aí Peço de Deus que é aí Acho que nem aqui não, aqui é o check-out Olha aqui ó A setinha tô falando que é aqui, ó Tô falando que é mais embaixo, velho Onde que é mais embaixo isso aqui? Ah, tem um andar de baixo, né? Ah, é mesmo A gente é bobo, hein? Demais, hein? É aqui, ó Errrr Errrr Tó! Tome! Tó! A mulher não quer comprar minha caixa não! Ô mulher, pera aí Moço, Sid, ninguém quer comprar meus trens Acho que eu sou um bom vendedor não Ah, entendi muito bem não, né? Talvez o galera não goste Talvez o que você vende Comer esse trem aqui e vou embora também Adeus! Adeus! Ih, moço, acho que dá pra cerrar o vídeo aqui, né? Esse jogo é bem simples mesmo É um jogo bem arcade Ele não tem muito bem o sentido Ele só foi feito só pra zoar mesmo Brincar Bem parecido com o Gold Simulator Aqui da Cabra Que você conhece, ficou muito famoso Só que ele é num shopping Na época de Natal, né moço? Sim, galera Então se você quiser jogar o jogo O link pra baixar tá na descrição Baixa o jogo legal Divertido Assim é de graça E pera aí Que povo tá sentado aqui olhando pra essa mulher? Sentar aqui também É conversão? Mas enfim galera É isso O vídeo ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais galera Falou! Tchau!